Não deu para chegar, mas põe na poupança. Os que chegam já estão gastando, os que não chegaram. Aliás, o engenheiro alemão é um lá de Siderópolis. Na última, ele sentiu muito que não deu. Diz, olha, você deixou na poupança de Siderópolis. Agora colheu com juros, que os outros tiveram o que gastar. Está aí o negócio, essas coisas são assim. Caro irmão Celso, você, em nome da família, dos colegas da Câmara dos Deputados, muito obrigado, Celso, coração. Não só da família que você representa aqui, a tua cunhada, aliás, a tua mulher, a cunhada, Thaía Rose, Carola, Caterine. Você representa a família toda, representa o Walter também, porque o Walter é com o cunhado também. Enfim, os amigos, todos os parentes, você representa nesse momento aqui, Celso. E esse trio, o Luiz Henrique é o nosso mestre. Luiz Henrique, no Senado, é considerado o homem, o intelectual, o intelectual que abre caminhos. Ele é o arquiteto. Não porque o Neymar hoje foi, ele não é arquiteto de profissão, mas é uma espécie de Neymar. O Oscar Neymar, ele é, por natureza, um arquiteto político. E esse é o Luiz Henrique, respeitado, inteligente, lucidado. E o Paulo Bauer é um homem da educação, não só porque foi secretário de Estado da educação, mas um homem prático, direto, não manda recados, muito prático. Então, eu acho que nós três, no Congresso Nacional, formamos uma unidade, uma espécie de Santíssima Trindade, eu diria. Pai, Filho e Espírito Santo. Não, mas é um trio por Santa Catarina. O que não preenche um lado, preenche o outro. E eu sou mais aquele sertanejo de um certo modo, mas também não deixo de representar a boa parte, não é isso? Nós representamos um conjunto, e eu acho que aí balança o que é o espelho da sociedade catarinense. Não é verdade? Mas é isso. Eu acho que isso aí faz parte do conjunto, porque quer o povo, quer o povo, quer o povo, quer o povo, não. A sociedade, ela é bem equilibrada. Ela tem as suas nuances. Ela não é, aliás, toda unanimidade, a unanimidade tem uma adagem popular que diz, toda unanimidade é burra. Então, a sociedade, ela é disforme, ela é equilibrada, ela é diversificada. E para representar esse conjunto, tem que ter. E eu acho que nós três, no Senado, representamos essas diversas tendências da sociedade, do conjunto, lá no Congresso Nacional, no Senado. Mas quero aqui também, as demais autoridades aqui, quero deixar meu abraço, meus cumprimentos, estou vendo aqui os diretores do BRD, meus irmãos, eles, o Renato, o Neuto, quero deixar um abraço. Quero aqui cumprimentar um amigo, e aí em nome dele, os deputados já cumprimentei. Um amigo que quando cheguei aqui em 75, estava aqui com o mais votado, que é o Delfim. Acho que se eu falo Delfim, eu falo em nome dos, quero saudar os ex-deputados estaduais. Delfim professor, universitário, tal, e eu chegava aqui, ainda não tinha o segundo grau naquela época, me esforçar a fazer cursinhos à noite, porém, você ia da Assembleia fazer e estudar um pouco. Começava assim, eu tinha que esforçar um pouco para poder, tem sido um espelho para mim. Então, eu não me enter o nome aqui dos ex-deputados todos para não citá-los. Estão quantos, tantos que já aqui se encontram. Eu sinto um ser referendados, citados, tantos irmãos que aqui lutaram, trabalharam, e eu quero saudar a todos os ex-deputados que estão aqui, tantos quantos presidiram essa casa, desde lá do oeste. Eu, quando não era deputado, até o Angílio do Rossi, que está aí, já dava visitando ali a Salete. São tantos quantos. A de São José do Cedo vinha até a Salete, eu nunca me esqueço disso. Ia fazer concorrência com o Belani, o Belani de um lado e ele de outro, era da UDN naquele tempo. E como vereador, ele era da UDN, então essas coisas eram assim, procuravam a gente lá. Mas quero aqui, eu estou vendo o Dércio Kinnop. O Dércio foi prefeito de modelo, agora Dércio, você, você para mim foi... Muito obrigado, viu, porque fez com que eu, quando o candidato a deputado estadual em 74, saísse de modelo de madrugada, fazia um programa de televisão em Blumenau. Fez com que eu saísse de lá de madrugada, às três da manhã, para chegar em Blumenau, porque tinha um programa de televisão, na TV Coligadas, parece que era isso. TV Coligadas e um programa, que abriram um espaço. E eu me trouxeiro, me pegaram lá, um amigo nosso de Serra Alta me pegou e trouxe. Chegamos, é para chegar em Blumenau e na prefeitura de Blumenau, teve a vontade de Nelson Serpa, que era o encarregado de levar a gente à televisão. E o Nelson Serpa, ontem em Brasília, hoje secretário da Fazenda, recordava esse fato. Eu chegava lá, tudo uma cansada, cheia de poeira, porque aquilo, saí de modelo, padrinho em Blumenau, tinha que passar pela balsa do Rio Chapecó ainda, e chegar em Blumenau já à noite, ele nos levou para a televisão, Nelson Serpa, coordenador do nosso partido, do MDB na época, e a primeira campanha para deputado estadual. E chega lá, aqui não tinha teleprompter, não tinha nada, fala lá ao vivo, assim, vai, isso, minha Nossa Senhora, vai tocando o barco, foi por aí. Isso é o Nelson Serpa. Ele conta bem essa história, o Nelson Serpa, não sei se está aí, mas ele ainda ontem recordou em Brasília isso. Mas quero a todos os irmãos que dizem, desde o reitor da UDESC, eu tenho uma ligação muito forte com a UDESC, a Esther, que é a nossa diretora também da faculdade lá em Baleia do Camboriú, enfim, a todos, todos quantos aqui se encontram. Meus irmãos que foram secretários de Estado no meu tempo, no nosso tempo, as demais autoridades, de uma forma ou de outra, companheiros, prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, e aí vereadores são os irmãos. Olha, de coração a todos, eu quero deixar aqui a minha saudação. Sei que não é fácil esse momento, mas os meus amigos disseram que, como hoje, eu tinha que fazer uma coisa mais pura e escrita, que diz que é protocolar, e aí tem que obedecer essas coisas da vida, sabe? O conselheiro Salomão fica rindo, mas é, mas é verdade. Da profusão de sentimentos que me invade a alma nessa noite. E o Boca, da profusão. Um em especial ganha relevo, a gratidão. Eu faço por escrito, tem os parentes aqui de Guajaraguá, estou vendo aí o Rogério, quero agradecer aos meus familiares, amigos, faço por escrito, porque dizem que é para guardar isso, para ficar, então tem que ser por escrito. Empanheiros de partido, colegas, colaboradores, enfim, todos os que trilharam comigo lado a lado esse longo trajeto. A construção é sempre coletiva, e na caminhada pública, ainda mais. A poetisa Cora Coralina, que eu tive a ordem de conhecer Goiás Velho, aquela região lá de Goiás Velho, do estado de Goiás, A poetisa Cora Coralina, do alto de seu genuíno saber sertanejo, Luiz Henrique, do alto de seu saber genuíno sertanejo, devia. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Fecho aspas. Com humildade, ao olhar para trás, repassando essas cinco décadas, posso afirmar que, nos primeiros colonos que chegaram ao nosso estado, sigo caminhando e semeando. A colheita, igualmente, é coletiva, Wanderlinde. Essa história, assim como a de milhares de catarinenses, começa na busca por um lugar melhor, para construir a vida, trabalhar, criar os filhos, enfim, na busca da esperança. Foi atrás dela que meu falecido e saudoso pai, Andrés Maldana, com os poucos trocados e a família em seus braços, atravessou de balsa o Rio Uruguai, vindo do Rio Grande do Sul, com destino a Chapecó, e, mais tarde, a pequena modelo. Eu tinha, à época, dois aninhos. Foi na lida do campo, da batalha diária, com orientação de meus pais, Andrés e minha mãe, Erika, ao lado de meus irmãos, Carmelito, Elmar e Valdomiro, que já nos deixaram, além do Hernani, do Celso, Maria Salete, e a Bernadette, que mora no Mato Grosso, que se forjaram os valores que até hoje me conduzem. A fé no trabalho, a força do diálogo e a confiança do futuro para todos. Assim, meio sem querer, pelas mãos do papai Andrés, aos 20 anos, fui candidato pela primeira vez a vereador. Para dizer a verdade, antes já havia me candidatado, mas a sacerdote. Essa, todos sabem, não se concretizou. No seminário, melhor alternativo para quem queria estudar naquela época, os padres nos diziam sempre, são muitos candidatos, mas poucos excluídos por Deus. Bem, se a voz do povo é a voz de Deus, e na política também são muitos os candidatos e poucos eleitos, acredito que deu tudo certo. Não é verdade? E aí, senão não teria nem a netaiada. aí, não tinha nem a neta. Em 1962, a campanha vereador na nossa região exigia um bom cavalo, bem ferrado, que desse conta das sentenças. Eu tinha um, a família tinha dois cavalos, tinha o bom, que era do papai, e aí usava um pangarex, que até aguentou o tranco. Não era como aquele cavalo do papai, que era um gateado, bem xilhado, manga larga, era um espetáculo. E eu lembro quando o papai me emprestava o cavalo para sair, para mim, era uma felicidade. É a felicidade, porque aquilo é a mesma coisa que andar hoje com um fusquinho avelho ou o cara que chegava no mercado assim com um DMW, um troço desse, não é? Ah, é uma Ferrari, não é? Assim, quando eu saía com o pangaré, eu ia, vai empacava, dizia, quanto, que churragem, tal. Era assim, não é? Agora, o papai emprestava o gateado, o enxilhado, era uma beleza. Aquilo, você desfilava, bem estilhado, boa badana. E era moda, naquela época, quem tinha um animal desse, tinha cartaz. E se ainda, aí você passar, era época assim, saia para o comércio, se botava a glossol no cabelo, etc. E se ao se esboçar um sorriso, se aparecesse um dedo de ouro, aí fechava o comércio. Aí fechava o comércio. Era assim, era assim, era moda. O Júnior, que é da área, era assim, era assim. Nas últimas eleições, agora em outubro, encontrei modelo, agora nas últimas eleições de outubro, no dia 7, lá na linha Salete, onde fiz o meu título eleitoral, quando se emancipou o modelo, e aí me fizeram com que eu fosse candidato, eu encontrei naquela comunidade, a senhora da Cunha, senhora da Cunha, com 87 anos, até tem a foto dela, aqui no meu, tirei a foto do celular. Senhora da Cunha, com 87 anos, e ela ainda me dizia, lá agora no dia 7, Scacilda, eu nunca me esqueço, que você, chegou um dia, do clareado dia, lá em casa, despertou ainda o meu marido, pedindo apoio, pedindo voto, a cavalo, você chegou, e fez meu marido ainda, que é o Romeu, que hoje falecido, ensilhasse o cavalo dele, e saísse contigo da vizinhança, ainda para pedir uns apoios, pedir uns votos. Nunca esqueço isso, o depoimento que ela deu agora. O fruto do trabalho, apareceu nas urnas, era assim a campanha, não tinha do jeito, e apareceu nas urnas. Fui o segundo vereador, mais votado, com um roso, e 114 votos, naquela época, em 62. Lembro, com grande satisfação, do exercício, as funções de vereador, e sigo salientando, aos jovens eleitos, da nobreza do cargo, da nobreza do cargo, quer dizer, naquele tempo, para arrumar 5, 6 votos, 10 votos, do município pequeno, isso é uma disputa. Então tem que levar ali, tem que ir atrás, tem que se virar. O vereador é aquele que está próximo da sociedade, seu representante mais direto e legítimo, não basta legislar ou fiscalizar os atos do Poder Executivo, é preciso colar os ouvidos ao chão, entender os anseios do seu vizinho, da sua rua, do seu bairro, a que ser mais, psicólogo, conselheiro, enfermeiro, enfim, amigo. Não foram poucas as vezes que fui acordado na madrugada para levar a partir na casa das mulheres prestes a dar a luz. Já que não havia maternidade da região, isso era comum, era comum. Daí a razão de, de eu ter lá, na Alia Salete, lá no comércio do papai, lá, trinta e poucos compadros, porque aí ficava até a madrugada, até nascer a criança, para não dar duas viagens, daí levava a parteira de volta em casa, e aí o papai já vinha, convidava o jeito para ser padrinho. Às vezes, porque era cliente da bodega nossa, do papai, cliente, às vezes, para não cobrar corrida, então, as coisas da vida, a vida é assim, sabe? E o papai tinha um reboque, um reboquezinho, então, e pegaram o barco para não pagar a corrida, passava assim. Passada essa experiência, vieram tempos difíceis depois, tempos duros. Com o regime militar, sobreveio um desafio, a luta pela democracia, de forma pacífica, mas firme, o velho BDB de guerra, o nosso manda-brasa, foi a trincheira daqueles que escolheram abraçar a causa. Nela, sigo até hoje, soldado que sou. Nessa vereda, com respeito aos desígnios, às urnas, tive a oportunidade de ser parte dessa casa duas vezes. Duas vezes, tive parte dessa casa. Por falar nisso, me ligava o Ponticelli à tarde também, para justificar que ele tinha um compromisso, e ele, como presidente do partido, eu quero deixar registrado aqui também, justificando que ele está aí, tem um compromisso em Joinville, hoje à noite, com os colegas. Eu tive o caso, eu participo duas vezes dessa casa. Mais tarde, na Câmara dos Deputados. Como sempre digo, vale mais duas horas de diálogo do que cinco minutos de tiroteio. E naqueles anos de chumbo, buscamos conquistar o espaço para o diálogo aberto e afugentar a sombra indigna do tiroteio. Muitas vezes, essa busca pelo entendimento foi mal interpretada. Não me deixava bater e bradava. E aqui, vários companheiros sentiram que era duro. Na época, eu me chamava lá no oeste, da fronteira, que os prefeitos eram nomeados, da fronteira, das instâncias e minerais eram nomeados, nas capitais também, os governos estaduais, era assim. Então, o negócio era duro. E eu, à época, me chamava assim um pouco de, quando eu era deputado estadual, o mesmo federal, me chamava os adversários, de um bom sentido, mas me chamava de pelego, me chamava de guri maroto, me chamava errosolim, mas é verdade, era assim, era essa luta. E eu, eu, às vezes, para responder pelego, eu, quando jovem, tinha uma cabeleira, usava a cabeleira, e eu nos comiço, nos palanques, nos caminhões, lá na fronteira, no oeste, eu dizia até, e eu, para responder, às vezes, os comiços, para responder os amigos, me chamam de pelego, mas essa lã que aqui, os tentos servem para acalentar os ideais cívicos e libertários do povo de nossa terra. Aí, o nosso pessoal ficava feliz. Ransco isso, agora, o nosso pessoal ficava, o meu adversário que se não moria, ficava um pé da vida, mas era, mas era assim a vida, era desse jeito, era desse jeito. No percurso, tivemos nossas perdas, alguns companheiros tombaram, mas a vitória chegou, da forma que deveria, o marco fundamental da nova democracia, é a Constituição Federal, a Constituição Cidadã, de 1988, João Matos, promulgada pelo grande amigo Luiz Guimarães. Convivi com ele intensamente no período que tive a honra até de compor como membro e secretário da Executiva Nacional. Repito, no dia da promulgação, ninguém melhor do que o Luiz Henrique para fazer isso, mas, para que futuras gerações e jamais esqueçam, armo aspas, chegamos, esperamos a Constituição como vigia espera a aurora, bem-aventurados os que chegam, não nos desencaminhamos na longa marcha, não nos desmoralizamos capitulando ante pressões aliciadoras e comprometedoras, não desertamos, não caímos no caminho. São palavras de Ulisses Guimarães. Acalentado pelos novos tempos, vivi, ao lado de Pedro Ivo Campos, uma das mais belas experiências dessa caminhada. Corremos esse estado, mostrando propostas, ideias, enfim, sonhos que foram abraçados pelos catarinenses, sonhos que sonhamos juntos, que trabalhamos para que se tornassem realidade. Quis o destino, contudo, levar aos céus nosso guerreiro Pedro Ivo, deixando-nos órfãos de sua mão forte e o seu conselho amigo. Coube-me honradamente levar adiante nosso projeto, missão que busquei cumprir com empenho e dignidade. Fizemos o melhor, e isso só foi possível graças a talentosa e comprometida equipe que esteve permanentemente a nosso lado. O Juarez é um deles que está aí. Vários secretários que aqui estão e quero saudá-los. Eu muito obrigado aos secretários de Estado, presidentes de empresas públicas, civis e militares, resumindo, a todas as mentes e corações com os quais laboriosamente marchamos juntos. A vida ainda guardava novas empreitadas. Representei os catarinenses no Senado Federal, missão que no ano passado voltei a exercer, buscando contribuir na edificação permanente do futuro de nosso país. O amigo e hoje colega do Senado, Luiz Henrique, reservou-me ainda uma tarefa para mim, inusitada, colaborar na direção do BRD, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. À época, brincava que era um banqueiro de pequenas causas, mas incumbido de contribuir para o crescimento econômico e social da região sul do Brasil. Foi um período rico e de aprendizados que tributa aos grandes profissionais do nosso banco, muitos dos quais aqui presentes a quem renovo meus agradecimentos. Meus juvários, gerentes, amigos do BRD, não só os dois diretores que citei antes, do meu, do Renato, do Berdeck, a quem agradeço imensamente. Nos dias de hoje, quando é quase hegemônica a má reputação da atividade política, é essencial ressaltar a grandeza desse sacerdócio. É no fazer político sempre sobre a égide democrática que se arquiteta o país. não na política dos conchavos e dos malfeitos, mas na política de todos, cidadã. Se já não temos a ágora grega, a modernidade doutor eleitor de mecanismos eficazes de participação e fiscalização, vivemos a era da transparência total e nela estão erigidos os alicerces de nosso desenvolvimento. Depois desse meio século, vez ou outra, questiono quais serão meus próximos passos. Lembrando o jovem evangelista Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Posso afirmar apenas que seguirei eternamente soldado. conselheiro, um amigo, amigo dos amigos, que puder fazer, colaborar. Eu acho que é isso que me resta, eu acho que um dever enquanto tiver forças para ajudar nessas ideias. Eu acho que é isso um compromisso que cada um de nós deve carregar. Por isso que eu quero aqui, ao finalizar, quero aqui mais uma vez a todos, não só os parentes que vieram, que vieram os amigos, secretários, mas todos amigos, amigos de tão longe, de tantos lugares, a todos de coração, não pude deixar de agradecer também a minha equipe, a equipe lá, no Senado, no meu gabinete, e também da minha representação política no escritório aqui em Florianópolis. Quero agradecer a todos, meus colaboradores, que comigo sozinho você não é ninguém, até numa carreira de animal, o animal, por bom que seja, mesmo que tenha um bom ginete, também não adianta, tem que ter bons compositores, tem que ter os compositores que ajudam a fazer essa carreira. E eu, o Danilo Tevejo, assim nós temos que ter, bons compositores, e eu acho que os meus amigos que me ajudam no escritório aqui, lá em Brasília, que me ajudaram. E nessa elaboração aí, que eu não vi ainda, confesso que não me permitiram que eu visse ainda, essa elaboração, essa revista, esse jornal, os que se destacaram do meu escritório, do meu gabinete, eu destaco aqui o jornalista, o historiador aí, ele não é, mas ele colaborou, Celso Martins, Fábio, o jornalista Fábio, o Grando, o João Carlos Grando, Fábio Grando, o Grangeiro, esses se dedicaram, a quem comanda o escritório lá em Brasília, cadê a Vera, que eu não vi aí, a Vera e o Cláudio que vieram de Brasília representando, aqui em Florianópolis estão sempre ali, a Rosiclera e a Marli, a Marli também está por aí, se eu estar ali de noite, tem que estar sempre 24 horas ali, pronto, se precisar, e afim a todos quantos ajudaram a gente a elaborar essa, isso aqui. Mas, agora para finalizar, eu me permito, Maí, alto, me permito, você já citou, me comoveu, viu o Luiz Henrique, os colegas, o Eduardo, eu não poderia concluir sem fazer meu maior e mais importante agradecimento, e pedo licença, mas eu, até não fiz antes, porque daí era capaz de eu tropeçar, agora chegando o fim, eu, eu, eu vou ter que fazer, nenhuma das conquistas seria possível, nenhuma derrota seria superada, nada disso teria sentido se não fosse pela, pela guerreira Ivone, companheira e amiga, pela guerreira Ivone, companheira e amiga de todas as horas, eu sei que vocês também têm as companheiras que são amigas e isso aí, em todas as horas, na alegria e na tristeza, pelos meus filhos, luz os meus olhos, a Josene, que eu chamo de Jô, de Goatinha, do Gendrei, que é o nosso Deike, que está lá fora, da Janiara, que aqui está, que eu chamo de Jane, que juntamente com os seus companheiros, o Júnior, Helene, que está na Alemanha, e o Guilherme, que chamo de Gui, nos deram os presentes mais divinos, nossos netos, a Joaninha, que chamo de camaradinha, o Joaquim, que chamo de Joaca, a Jéssica, que chamo de José, a Emília, que chamo de Viri, e o Otinho, que está a caminho. não há palavras que comportem inteiramente minha gratidão, só uma, talvez, amor. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Em nome da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, nós agradecemos a manifestação do senador Cacildo Maldaner pelas suas colocações e também por esta justa homenagem que a Assembleia, a Casa do Povo de Santa Catarina, presta a um dos ícones da política de Santa Catarina, que já passou por todos os cargos e, nesse momento, nós temos o privilégio de poder homenagear com seu cinquentenário na atividade pública. Parabéns, senador Cacildo Maldaner. Gostaria também, neste momento, de saudar a todos os alunos da nossa querida UDESC que estão prestigiando com a sua presença esse momento importante, o momento da história de Santa Catarina e o senador Cacildo, juntamente com os nossos ex-governadores, tiveram e têm um papel importantíssimo no desenvolvimento da nossa universidade. Então, aos nossos alunos, eu gostaria de cumprimentá-los e agradecê-los pela presença e dizer a todos de que é uma satisfação nós podermos, nesse momento, em nome do deputado Romildo Titom, em nome do deputado Renato Rining, em nome do deputado Mauro de Nadal, em nome do deputado Volney Morastoni, em nome do deputado Jair Sulima, agradecer a presença de todas as autoridades com assento a essa mesa, convidando-os a todos para o coquetel que será servido no hall desse poder, convocando outra sessão ordinária para o dia 11 no horário regimental. E, antes de encerrar a presente sessão, nós teremos a execução do hino de Santa Catarina. Por favor. Por favor. Sagremos no mimo, de estrelas e flores, num canto sublime de glória e zelos, as festas que os livres, trementes derradores, se relembram das eras gigantes da cruz. Quebram-se, se encerrem as cadeias, hoje um mal de gemas no chão. O povo nas epopeias, surge a luz da redenção. Quebram-se, se encerrem as cadeias, hoje um mal de gemas no chão. O povo nas epopeias, surge a luz da redenção. O povo nas epopeias, o povo nas epopeias, barriga, o povo nas epopeias, surge a luz da сознança. Margarita! O povo nas epopeias, o povo nas epopeias, ande again é o seu maldade. A luz da noite, e a luz da Terra, e a luz da noite, Amém.